Vamos ao debate, então. Comigo estão, como sempre, nesse primeiro bloco, José Eduardo Cardoso e Caio Coppola. Hoje eu vou começar pelo Zé. Boa tarde, bem-vindos os dois. Essa medida de reunir todo mundo para depor em um único dia é uma estratégia para identificar de maneira imediata possíveis contradições nas declarações dos investigados, Zé? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Caio. É uma estratégia de investigação absolutamente correta. Ou seja, são pessoas que estão soltas, que podem se comunicar, que não têm nenhuma restrição cautelar. Então, evidentemente, você opta por ouvir todos ao mesmo tempo para que, evidentemente, não combinem versões, nem digam um ao outro o que foi perguntado pela Polícia Federal. A outra alternativa que se teria para esse caso seria a prisão preventiva ou até mesmo a prisão temporária, mas a Polícia Federal seguramente avaliou que não haveria pressupostos jurídicos que pudessem autorizar ou tornar-se necessária essa medida. Então, portanto, para a boa investigação, vai se ouvir separadamente todas essas pessoas para fazer depois um confronto no depoimento. E aqui, para quem está de lá de fora vendo, eu fico cogitando, Luciana, Se eles já fazem tanta confusão podendo conversar, imagine não conversando diante de perguntas que eles não sabem exatamente quais serão feitas. Então, acredito que, para efeito da investigação, os resultados podem ser extremamente positivos em relação a essa estratégia adotada pela Polícia Federal. Muito bem, Caio Coppola. Essa medida de reunir todo mundo em um mesmo dia, em um mesmo horário, para prestar depoimento é uma estratégia imediata para identificar possíveis contradições entre as declarações dos investigados? É legítimo a investigação. Afinal, você, de fato, como colocou aí o Zé Eduardo, evita que os depoentes combina inversões. Inclusive, foi o mesmo método utilizado no caso daqueles militares que foram coniventes com a invasão de prédios públicos e depredação de patrimônio público no Palácio do Planalto, no caso de 8 de janeiro. Também foi feita a oitiva desses militares, simultaneamente, em ambientes distintos. Então, isso daí até já faz parte dos usos e costumes da fase de investigação da Polícia Federal. Claro que também, aqui só algumas colocações. No caso do ex-presidente da República e da ex-primeira-dama, nós estamos falando de uma estratégia de defesa, que é uma estratégia de defesa, obviamente, articulada, afinal, trata-se do mesmo advogado. Você tem isso. Fazendo só uma pequena correção, o tenente-coronel, ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República, o senhor Mauro Cid, ele está preso preventivamente. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes impediu que seu pai o visitasse na prisão. Inclusive, há relatos aí de que ele já está preso há coisa de 100 dias e que ele está passando por um momento psicológico ruim. Teria, talvez, até ensejado essa nova estratégia de defesa que foi aí ventilada na imprensa pelo seu novo advogado. Mas, do ponto de vista de investigação, eu acho que é absolutamente regular que todos sejam ouvidos simultaneamente e fica muito mais fácil, como você vem com o controle, de identificar contradições. Se bem que, nesse caso, há contradições nos depoimentos dos próprios depoentes. Então, é um caso em que a verdade parece escapar aí às mãos de todos. Muito bem, só para relembrar aqui, no mesmo dia, Jair Bolsonaro também será ouvido sobre o caso de empresários que discutiram pelo WhatsApp a possibilidade de um golpe de Estado. Conforme apurou a CNN, o número de celular que aparece em conversa suspeita de disseminação de fake news sobre o sistema eleitoral com o empresário Mayer Nigre pertence ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes decidiu arquivar a investigação contra seis empresários por supostamente tramarem golpe de Estado. Moraes, porém, decidiu prorrogar a investigação contra dois deles, Mayer Nigre e Luciano Hang. Então, a pergunta para o Zé Eduardo Cardoso. Você acredita que essas supostas mensagens podem relacionar Bolsonaro aos atos do dia 8 de janeiro? Já que essas notícias falsas que teriam sido espalhadas poderiam influenciar os apoiadores do ex-presidente a invadir a esplanada? Bem, Luciano, eu não posso afirmar com segurança, e para isso existe a investigação. Agora, todos nós podemos avaliar possibilidades. A possibilidade de que isso tenha ocorrido é enorme, vamos dizer, quase que total, me permitam dizer. Porque, realmente, eu tenho um grupo de empresários que começa a falar de atos golpistas, um deles, inclusive, incentivando claramente esse processo, o outro, fazendo uma série de ponderações. O número do telefone do presidente aparece dialogando com o senhor. E estaria falando sobre o quê? Aminidades? Estaria convidando as pessoas para um convescote acadêmico? Não. Então, a possibilidade, e eu não estou falando da certeza, porque certeza exige investigação prévia, mas a possibilidade de que Jair Bolsonaro esteja mantendo esses diálogos é imensa. Aliás, isso também se explica pelo conjunto de outras evidências que aparecem em relação ao ajudante de ordens, aquele que cumpria a ordem de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, que está preso, como lembrou o Caio, que tinha minutas golpistas, pelo fato do seu ministro da Justiça ter arquivado, muito bem arquivado lá, numa pasta, a minuta de ato golpista. Ou seja, uma série de evidências que parecem muito claras, que convergem por uma possível participação de Jair Bolsonaro, até incentivo, estimulação a que isto ocorresse. Mas vamos aguardar as investigações. Eu acho que a situação de Jair Bolsonaro não é minimamente confortável em nenhum dos fatos, olha que não são poucos, em que ele está sendo investigado. Muito bem, Caio Coppola. Só retomando, para contextualizar um pouco, aí o nosso espectador, esse é aquele caso do WhatsApp dos empresários, que, do ponto de vista jurídico, é tão absurdo, que a emissora Bandeirantes, a rede Bandeirantes, de rádio e televisão, publicou um editorial, na verdade, no seu telejornal, questionando a sanidade do ministro Alexandre de Moraes, questionando se ele havia enlouquecido, e falando que havia um lado lunático nessa história, porque não fazia sentido nenhum aquela decisão, como se confirma agora no tempo. Você vê que a maioria dos empresários daquele grupo é exonerada de qualquer responsabilidade, até porque qual seria o tipo penal em que eles haviam recorrido? Quando a gente pega o artigo mencionado, o 323 do Código Eleitoral, ele proíbe qualquer pessoa de divulgar, na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha, como era o caso, fatos sabidamente inverídicos em relação a partidos políticos ou a candidatos capazes de exercer influência perante o eleitorado. Era esse o caso? Você vai começar a punir pessoas por conversas privadas, por manifestar opiniões, ainda que extremadas, sobre o cenário político nacional? Isso não faz sentido nenhum. Agora, as duas outras figuras, que ainda estão aí no polo passivo das investigações, isso certamente deve se dar por conta de, enfim, do resultado de outras pescas probatórias e toda a forma aí de ingerência do poder judiciário, na liberdade política do cidadão brasileiro, que é o estado das coisas. Qual é o tipo penal que foi, enfim, violado por essas pessoas? O que eles fizeram efetivamente? Qual é a ameaça que essas pessoas apresentam ao estado de direito? Criticar ou sugerir melhoras ao sistema eletrônico de votação? Isso daí não faz nenhum sentido. Havia um empresário lá de uma grande rede de restaurantes de frutos do mar. O que ele ia fazer? Ele ia atacar o prédio do STF, ia treinar seus cozinheiros para ficar arremessando lagostins, camarões e tal, e fazer alguma coisa do tipo? É evidente que não. Tinha empresários nesse grupo de STF, nesse grupo de mensagens, que tiveram suas redes sociais suspensas, ou seja, um caso claro de censura, simplesmente por terem colocado um emoji numa conversa específica. Ok, mas você ainda não me respondeu sobre a participação de Jair Bolsonaro quando ele manda, então, essa notícia falsa para empresários. Essa era a nossa pergunta aqui inicial. Lu, a fake news pressupõe que uma pessoa deliberadamente desinforme, certo? Ou seja, pressupõe que sabendo que essa notícia é falsa, ou sabendo que essa informação é falsa, ela seja disseminada com o intuito de influenciar o eleitorado. Agora, uma coisa que está ficando muito clara em todos esses casos é uma convicção muito forte, tanto do ex-presidente da República, quanto de autoridades da República, de que o sistema brasileiro era muito vulnerável. E isso fica claríssimo no depoimento, tão exaltado pela esquerda brasileira, do hacker, do Walter Delgatti, condenado agora há 20 anos, mais uma sentença condenatória que se soma a outra sentença condenatória por estelionato. Mas o que ele diz no depoimento dele? Que as autoridades que supostamente ele teve contato acreditavam piamente que o sistema era vulnerável. E ele próprio, quando é indagado sobre qual seria o único método de garantir uma votação mais segura, ele fala que a urna deveria imprimir um registro impresso. Não se trata de voto impresso, hein, pessoal? Mas sim o registro impresso do voto eletrônico. E isso, estou simplesmente citando a ideia do hacker que se diz um especialista no assunto e ele fala, olha, o código-fonte nunca vai estar livre de manipulação humana, ainda que ele não seja acessível por internet, porque, obviamente, um grupo de pessoas tem acesso a esse código-fonte. Então, essa é a teoria. E isso parece ter movido a ação política e não só do ex-presidente da República, não só, supostamente, desses militares do entorno dele, mas também da maioria do Congresso Brasileiro, Lu, que era a favor dessa proposta, não a ponto de aprovar uma proposta de emenda à Constituição, mas a ponto de compor uma maioria. E se a gente voltar para 2015, a gente está falando numa ideia que era unânime no parlamento, encaminhamento de todos os partidos no sentido de que houvesse registro impresso do voto eletrônico. Então, eu acho uma extrapolação falar em disseminação de fake news, sendo que essa era uma convicção pessoal da pessoa com base em relatórios da Polícia Federal que sugeriam aprimoramentos, com base numa obviedade de que nenhum sistema eletrônico é 100% blindado contra a influência de terceiros. Esse tipo de coisa, sabe? Agora, infelizmente, a gente vive num país em que não é legítimo fazer esse tipo de crítica. Inclusive, eu deixo reiterado aqui que eu estou simplesmente citando ideias de terceiros. Muito bem, eu quero agradecer aqui a participação do Zé Eduardo Cardoso, do Caio Coppola, nesse primeiro bloco de hoje. Amanhã tem... 30 segundos. Aí dá para o Caio também, e a ver de Zona Mim. Duas observações rapidíssimas, Caio. Eu não acho que empresários do restaurante pegam lagos para jogar nas pessoas, não. Eu acho que elas financiam golpes. Eu acho que elas incentivam e articulam golpes, convocam seus empregados, e assim, é isso que está sendo investigado. Não há nenhuma insanidade em relação a isso. Eu pego pessoas falando do golpe, da necessidade, recebendo telefonema de preso da República e acontece tudo que acontece no dia 8 e eu não vou investigar. Segundo ponto, a disseminação de fake news é objetiva. Se a pessoa acha, por exemplo, que matar bichinhos faz bem para a humanidade, isso não permite que ela divulgue notícias incentivando pessoas que matem bichinhos. Essa é a diferença entre o subjetivo e o objetivo. Muito bem, Caio. Bom, Zé, mas nesse caso é o seguinte, a gente é de domínio público que matar bichinhos faz mal para a humanidade. Agora, não é de domínio público que o sistema eletrônico de votação brasileiro é um paradigma tecnológico invulnerável. Se fosse assim, ele seria replicado por outros países do mundo. Se fosse assim, não haveria relatórios e comissões no Tribunal de Contas, na Polícia Federal, indicando que é possível haver melhorias. Então, a não ser que nós partamos aqui do pressuposto de que nós temos um sistema de votação perfeito, inviolável, inquestionável, o que seria, na verdade, um grande feito da humanidade, porque nada que é humano tem essas características, a não ser, nesse caso, qualquer sugestão de melhoria, como, por exemplo, o registro impresso do voto eletrônico, que permite uma auditoria a mais, a não ser, nesse caso, a gente tem liberdade, deveria ter liberdade no Estado de Direito de se expressar. Então, não se trata de matar bichinhos. O Caio, do ponto de vista da informação correta, todos os relatórios apontam que nós temos um sistema de votação inviolável. Sobre melhorias, há quem acredite que imprimir o voto depois pode ou não melhorar, mas que é inviolável, é inviolável. Muito bem, gente, a gente segue aqui, vamos agora para um rápido intervalo a seguir a onda de calor no país. São Paulo pode registrar hoje a temperatura mais alta para agosto.